Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Recebe Virgem Maria, no castro, o seio materno, dos céus, o verbo divino, vindo da boca do eterno. Fecunda a sombra do Espírito, do alto céu te ilumina, para gerar-lhes um filho, que natureza divina. A porta santa do templo, eternamente fechado, feliz e pronta se abre, somente ao iresperado. Desceceu a terra ao Senhor, por Gabriel anunciado. Promessa antiga aos profetas, antes da aurora gerado. Exulta o coro dos anjos, a terra canta louvor. Para salvar os perdidos, humilde vem o Senhor. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz de alma e toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. E a casa do Senhor se encherá de sua glória. Aleluia. Que alegria quando ouvi quem me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detém Jerusalém em tuas portas Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso A graça sobre as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi O que vive em paz Jerusalém E em segurança aos que te amam Que a paz admite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eis que vencem mais demora O desejado das nações E a casa do Senhor se encherá de sua glória Aleluia Ó Vinde Senhor Não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado Nas profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda a graça E copiosa a redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém Ó Vinde Senhor Não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado A plenitude dos tempos já chegou Deus enviou o Seu Filho à nossa terra Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou A ser igual em natureza A Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens ser eante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso E toda a morte humilhante Para a morte humilhante Para a glória de Deus Pai E seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio E ao Espírito Santo A plenitude dos tempos já chegou Deus enviou o Seu Filho à nossa terra Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Nunca mais haverá noite E eles não precisarão A luz da lâmpada ou do sol O Senhor será sua luz Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Ó raiz de Jessé Ó estandarte levantado em sinal Para as nações Ante vós se calarão os reis da terra E as nações implorarão misericórdia Vim te salvar Vim te salvar Nos libertar E nos sem demorar A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez De sua serva Veja agora as gerações Onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O raiz de Jessé O estandarte levantado em sinal para as nações Ante vós se calarão os reis da terra E as nações implorarão misericórdia Oremos, irmãos e irmãs caríssimos A Cristo nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria E digamos com humildade e alegria Vinde, Senhor Jesus Filho unigênito de Deus Que é a vez de vir Como verdadeiro mensageiro da aliança Fazei que o mundo vos acolha e reconheça Vinde, Senhor Jesus Filho unigênito de Deus Que sois fonte de vida E quisestes experimentar a morte Livrai-nos da sentença de morte que merecemos Vinde, Senhor Jesus Filho unigênito de Deus Que vinde julgar o mundo E trazeis convosco a recompensa Aumentai a nossa esperança Para que sejamos dignos das vossas promessas Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que vieste socorrer os mortos Com a vossa morte Escutai as súplicas que vos dirigimos Pelos nossos difuntos Vinde, Senhor Jesus Digamos agora, todos juntos A oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda a oração Com a vossa morte O que é o Senhor? Amém O que é o Senhor? Amém Ater vos ter Quies in cielis Santificia Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.